7 séries disponíveis na Netflix para você que é estudante ou amante do direito. Olá, amante do direito! Tudo bem? Na correria dos estudos e do trabalho, dificilmente a gente encontra um tempinho para assistir seriados. Mas, consideremos que você conseguiu um horário em sua agenda ou que você está de férias. Então, vamos para uma lista de 7 seriados que envolvem direito para você assistir. Todos eles estão disponíveis na Netflix, que é um serviço de streaming que todo mundo quase tem hoje. Breaking Bad. Este seriado marcou a série de ouro da TV. É um dos seriados mais premiados que existe e traz diversas reflexões sobre posturas maniqueístas do direito. Nesse seriado, ninguém é 100% bonzinho e nem 100% malvado. Tudo é um enorme cinza nos personagens, que desenvolvem personalidades diferentes, que muitas vezes vão contra os princípios éticos e morais da sociedade. Na série, é possível aprender ainda com o personagem Saul Goodman, que é um advogado. Ele é do tipo canastrão e utiliza diversos artifícios para defender seus clientes. Aí vai de você se você vai seguir isso ou tomará como exemplo de o que não fazer na profissão. Better Call Saul. Lembra que eu disse no seriado anterior, Breaking Bad, que tinha um advogado chamado Saul Goodman? Pois bem, Better Call Saul conta a trajetória desse advogado Saul Goodman. Desde quando ele era conhecido como Jimmy, advogado de pequenas causas, até a transformação em Saul Goodman, aquele que defende a galera da pesada. House of Cards, Frank Underwood, marca a presença em sua prova de direito, o qual basicamente trata sobre memorização e interpretação de leis. E é no nascimento dessas leis que entra a House of Cards. A série trata da criação do direito aplicado, o processo de elaboração, trâmite e votação dos processos legislativos para a criação de leis. A série mostra um lado que pouco nos é passado em sala de aula, que é a influência de empresas a parlamentares. Sempre que seu professor falar em sala de aula sobre men's legis, que é a intenção do legislador na aprovação da lei, lembre-se que nem sempre ela é das melhores. E essa série vai deixar isso bem claro. Suits. Essa é uma opção de série que retrata bem o mundo de um grande escritório. A série é excelente para quem gosta de discussões, argumentações, mostra bem o lado de fazer acordos antes de levar o processo para um tribunal. Pega bem essa questão de vamos fechar aqui o que é melhor para todo mundo antes de levar para lá. E isso envolve muita técnica, às vezes sarcasmo. É muito bom esse seriado. Muito bom. The Deep End. Cinco jovens recém-formados em direito vão trabalhar em um dos escritórios mais renomados de Los Angeles. E esses jovens são pegos de surpresa pela dificuldade dos casos que começam a cair em suas mãos. E a pressão que os chefes fazem sobre eles, por causa desses processos, faz com que os cinco se tornem mais amigos, mais próximos. E é aí que desenvolve toda a trama do seriado. Crossing Lines. Um ex-policial que foi ferido enquanto trabalhava, começa a ver sua vida se deteriorar. Ele se torna viciado em morfina e se afasta de suas funções como policial. E é aí que ele encontra uma nova chance de voltar à ativa, trabalhando junto com especialistas de toda a Europa, investigando crimes de serial killers que atravessam as fronteiras dos países. Criminal Minds. O seriado conta como funciona uma unidade especial do FBI, que é totalmente voltada para entender comportamentos, pensamentos de um criminoso. A equipe é formada por diversos profissionais, cada um com suas características, seus problemas do passado, suas peculiaridades. E conforme as investigações vão mostrando as identidades dos criminosos, cada membro da equipe leva seus dons para os casos, suas peculiaridades, suas especificidades. Fechando assim o cerco sobre o criminoso. Então é isso. Estas são sete séries que envolvem direito, mundo jurídico, que eu recomendo para vocês. Todas, como eu já disse, disponíveis na Netflix. Fica facinho aí para você assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo que ajuda muito. Inscreva-se aí no canal para ficar por dentro e receber todas as novidades que eu publicar por aqui. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, para os seus colegas, na sala de aula, nos seus grupos do WhatsApp, estudantes de direito. Não deixe de curtir a nossa página lá no Facebook e de seguir o perfil no Twitter. Um grande abraço e ótimos estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho